Saque dos coins no iPhone. Vem cá que a Tati explica. No iPhone não tem a opção de sacar os nossos coins. Então para sacar os coins nós precisamos sacar eles através de um celular com sistema Android. Porque o iOS realmente não tem essa opção. Porém, o Quad emitiu um comunicado dizendo que está tentando resolver o problema. Para que no futuro as pessoas também consigam sacar o dinheirinho da live através do seu celular com sistema iOS. Porém, por enquanto, para você conseguir sacar o dinheiro do seu celular iPhone. Você precisa emprestar o celular com sistema Android de alguém da sua família, de algum amigo. Logar o seu Quai e daí você vai conseguir sacar os seus dinheirinhos da live, os seus coins. Você pode sacar através de PIX, transferência bancária, Paypal ou Payoneer. Mas por PIX é o mais fácil que não precisa ficar vinculando e desvinculando do Paypal, do Payoneer, do seu amigo.